CAPÍTULO 7 OBJETIVOS Você precisa encontrar alguma coisa que ame o suficiente para correr riscos, pular obstáculos e atravessar paredes de tijolos que sempre serão postos na sua frente. Se não tiver esse tipo de sentimento por aquilo que faz, vai parar no primeiro obstáculo gigante. George Lucas, orto da comunidade da Virgínia, marcos históricos homenageiam lugares importantes do Estado. Alguns marcos são muito significativos. Um recurso valioso que destaca a história e a cultura norte-americanas. Por exemplo, alguns entre as várias centenas de marcos erguidos dentro das fronteiras do Estado identificam o local de nascimento do presidente Woodrow Wilson, a casa da infância de Robert Lee, a Universidade da Virgínia e o local onde nasceu o presidente James Monroy. Oito presidentes dos Estados Unidos nasceram na Virgínia. O Departamento de Recursos Históricos do Estado é composto por historiadores, arquitetos, arqueólogos e ativistas comprometidos com educação sobre sítios históricos. Em 1930 foi publicado o primeiro guia de marcos das autoestradas. A intenção original do programa de marcos era criar por todo o país o interesse pela história da Virgínia e promover o turismo. Hoje os marcos são valiosas fontes de informação para quem viaja pelas estradas do Estado. O motivo pelo qual estou contando essa história é que em 1993 tive como objetivo erguer um marco estadual para homenagear Napoleão e o autor do clássico Tincan de Grohich, que tem sido reimpresso continuamente desde o lançamento e vendeu milhões de cópias no mundo todo. Não atingi o objetivo no tempo que havia determinado. Escrevi para o programa de marcos históricos da Virgínia, mas a resposta não foi promissora. Para dizer o mínimo, em vez de desistir, comecei diferentes planos. Entrei em contato com políticos locais e nacionais. Consegui uma lista dos membros da Sociedade Histórica da Virgínia e entrei em contato com cada um deles. Uma das pessoas que procurei foi Robert Oren, funcionário do Tribunal Regional, que tinha lido Napoleão e o Icy inspirado com o Quilera. Conforme fui entrando em contato com outros, o processo ganhou impulso. Até eu conseguir a aprovação da Sociedade Histórica da Virgínia para colocar um marco histórico na Rota 23, perto de Uise. A Rota 23 é a rodovia de maior movimento da região. Desde que o marco foi erguido, atrai grande número de cidadãos interessados. Você vai falhar muitas vezes no quesito prazo, mas lembre-se de que o fracasso não é final enquanto você não desistir de tentar. Quando você age para alcançar um objetivo, é comum que os planos não funcionem conforme o projetado. Se você esperar até ter planos completamente perfeitos, provavelmente não vai começar nunca. Uma vez desenvolvido um desejo ardente, faça planos e comece. Se os planos tiverem que ser modificados ou se a realização do objetivo demorar mais que o planejado, você ainda assim deve ficar satisfeito por ter começado a agir em prol de seu objetivo valioso. Vai ter que haver autodisciplina. Se ela não existir, você não tem motivo para esperar sucesso na vida. Em 1990, fui convidado para co-presidir uma campanha de angariação de fundos da Universidade da Virginia e a Uise. A economia da Virginia não permitia que o Estado provesse os fundos de que a faculdade precisava para oferecer bolsas de estudo, construir projetos e operar uma escola de artes liberal de primeira classe. O Dr. Brent Kennedy foi contratado pela universidade como reitor, e seu trabalho era orientar a campanha. Kennedy era doutor em filantropia pela Universidade do Tennessee e havia trabalhado no angaramento de fundos na Universidade de Georgetown e na Biblioteca Presidencial Jimmy Carter, entre outros lugares. Eu conhecia Kennedy e a família dele havia muitos anos e confiava em sua capacidade para comandar uma campanha de sucesso. Encontrei-me com ele antes do começo da campanha, e ele me convenceu de que poderíamos engariar os dólar 20 milhões. Em nossa primeira reunião, discutimos vários tópicos, como quem cada um de nós conhecia que poderia ser um doador potencial e o que se poderia conseguir com a campanha. Foi feita a sugestão de tentarmos levantar os dólar 4 milhões, com base no fato de as doações terem somado os dólar 1 milhão no melhor ano até então. A campanha seria mantida por 4 anos, e o objetivo pareceu lógico para alguns membros do grupo. Eu gostei da sugestão de os dólar 20 milhões de Kennedy, mas fomos informados de que, caso acontecesse um fracasso, seria um terrível fiasco de relações públicas. Eu ainda acreditava que poderíamos levantar os dólar 20 milhões, mas o grupo estabeleceu um objetivo de os dólar 13 milhões. Durante os 4 anos, não só angaremos os dólar 13 milhões, como também ultrapassamos os dólar 20 milhões. O motivo pelo qual estou contando essa história é mostrar que a maioria das pessoas estabelece objetivos muito pequenos e deixa de desenvolver uma crença em si mesma que permita estabelecer objetivos que, na época, poderiam parecer impossíveis. Alguns de nós vimos o objetivo de os dólar 20 milhões e trabalhamos para que o que vislumbramos fosse realizado ao fim da campanha. Por alguma razão desconhecida, a maioria das pessoas não estabelece objetivos. Quase todo mundo tem sonhos de uma vida melhor e mais saúde, riqueza e conforto. Mas, surpreendentemente, a esmagadora maioria não escreve o que quer realizar. Objetivos escritos podem servir como um contrato com você mesmo. Os objetivos devem ser seus, não de outrem, como pais ou cônjuge. O motivo é que você provavelmente não vai desenvolver um desejo ardente de sucesso a menos que os objetivos sejam seus. Os objetivos devem ser mensuráveis. Afinal, se você não pode medir seus objetivos, como vai saber que os atingiu? Objetivos que você se dispõe a realizar também precisam de uma data ou prazo. Por exemplo, se você tem o objetivo pessoal de se formar na faculdade, precisa ter uma data em que pretende terminar o curso. Se não se comprometer a concluir a graduação até, digamos, 31 de dezembro deste ano, Você provavelmente não vai começar a fazer as cadeiras necessárias, mas vai continuar dizendo a si mesmo que vai cursá-las algum dia. O problema é que algum dia não está no calendário, e você não se comprometeu. Objetivos Em 1972, um jovem da equipe olímpica de Decathlon dos Estados Unidos ficou em décimo lugar geral na disputa, vencida por um russo. Em sua biografia, Bruce Jenner contou que Leutin Kandigrohich estabeleceu objetivos para si mesmo e para os Jogos Olímpicos seguintes. Em 1976, estabeleceu objetivos específicos para cada uma das dez provas de que participaria. Em 1976, Jenner ganhou a medalha de ouro na Olimpíada, estabelecendo um novo recorde mundial no Decathlon. Quando Jenner venceu a competição, um espectador entregou-lhe uma bandeira norte-americana, e ele deu a volta olímpica com ela. Esse gesto se repete nos Jogos Olímpicos desde então. Objetivos são importantes e devem ser escritos com uma data estipulada para a sua realização. Outro ponto é que, se você não chega ao seu objetivo na data determinada, por circunstâncias imprevistas, como perda de emprego, transferência de posto ou problemas de saúde, demorar mais tempo do que o previsto não significa que você fracassou. Mais uma vez, gostaria que o leitor refletisse sobre a palavra milionário, porque o que mais importa é o que você se torna durante o processo. Não o fato de, depois de ter seguido os princípios do sucesso, descobrir que acumulou os dólar um milhão ou mais. Mesmo assim, como disse o orador motivacional, autor e empresário Jim Rohn, a palavra milionário tem um belo som. Embora se tornar milionário não represente mais o que representava há 50 ou 100 anos, ainda pode ser uma grande ajuda no estabelecimento do seu legado. Sonhe grande. Estabeleça grandes objetivos. Faça planos. Comece. Peça ajuda quando precisar e siga o conselho de Mark Twain. Não se afaste de gente negativa. Fuja. Pessoas negativas o desestimularão quando você estiver perseguindo seus objetivos. Por que você deve ter objetivos? Há muitas razões. Primeiro, se soubesse com absoluta certeza que poderia estabelecer objetivos dignos, significativos e sem dúvida alcançar o sucesso, você os estabeleceria. Pessoas orientadas por objetivos têm probabilidade de sucesso muito maior. Depois de anos estudando o estabelecimento de objetivos, costumo lembrar de Michelangelo, que disse, O maior perigo para a maioria de nós não é estabelecer objetivos altos demais e não atingi-los, mas determinar objetivos muito pequenos e alcançá-los. Quando você trabalha para determinar objetivos, há maneiras diferentes de fazer isso, mas alguns passos são obrigatórios. Por exemplo, para começar, os objetivos devem ser seus, não os que outra pessoa quer para você. Um objetivo deve ser alguma coisa pela qual você sinta paixão. Caso contrário, quando um obstáculo surgir no caminho, é provável que você desista. Um objetivo vai fazer você se levantar cedo, persegui-lo com paixão, buscar outras soluções quando os obstáculos surgirem, pedir ajuda e fazer o que for necessário para alcançá-lo. Além disso, o objetivo escolhido deve ser alguma coisa que você possa medir. Por exemplo, se o seu objetivo é perder peso, a quantidade de quilos pretendida deve ser razoável e você deve ter uma data definida para atingir o peso ideal. Assim, se o seu objetivo é perder 13 quilos, você não pode estabelecer um prazo de 3 dias. Mas, se estabelecer a perda de 13 quilos em 3 meses, vai precisar perder pouco mais de 4 quilos por mês, ou mais ou menos 135 gramas por dia, o que é bem razoável. Aqui está o sistema que usei por muitos anos para determinar objetivos. Vai funcionar para você. Todo ano, perto do fim do ano, passo algum tempo quieto com um bloco de papel e uma caneta e escrevo o que gostaria de realizar no ano seguinte. Nos 3, 5 e 10 anos seguintes, posso relacionar muitas coisas, mas estudá-las me permite determinar quais as mais importantes. Em seguida, faço a lista dos objetivos em fichas de 3 por 5 centímetros. Durante mais de 30 anos, carreguei essas fichas no bolso interno do paletó. Todos os dias, várias vezes por dia e em certas ocasiões, eu pegava as fichas e as lia. Perguntava a mim mesmo o que estava fazendo ou planejando fazer para me aproximar mais de cada objetivo. Repetindo, o primeiro passo é que o objetivo deve ser seu e só seu. Não deve ser de seus pais, de seu parceiro ou de qualquer outro que não você. Você deve se apropriar 100% dos seus objetivos. A inspiração vem de dentro. Segundo, o objetivo deve ser realista. Ser realista não significa que o objetivo não possa ser grande. Estudando objetivos, descobri que muita gente determina objetivos muito pequenos. E isso também se aplica a mim. Não custa mais caro estabelecer grandes objetivos. Ser realista, por exemplo, significa que, se você tem 60 anos, tornar-se um profissional da NBA não vai acontecer. O desejo de estar na liga profissional de basquete provém do seu amor pelo basquete. Você ainda pode ficar perto do esporte como funcionário ou dono de um time, ou agente. Mark Cuban não tem talento para ser jogador profissional de basquete, mas ganhou centenas de milhões no campo da tecnologia e depois comprou Dallas Mavericks, um time da NBA. Além disso, o objetivo tem que ter uma data relacionada e anotada com ele. Isso se torna um contrato com você mesmo. Você vai precisar de lembretes do tempo em que tinha o peso ideal ou de fotos de alguém que você considera o físico ideal, para ajudar a motivá-lo. Você não deve se ver como uma pessoa com sobrepeso, mas precisa se ver com o peso desejado. Objetivos devem ser coisas que requeram muito esforço e despertem paixão. Devem exigir muito de seus talentos e imaginação, porque todo mundo faz seu melhor quando é desafiado. Você sem dúvida vai descobrir que objetivos que ajudam o mundo a se tornar um lugar melhor para viver lhe darão a maior satisfação. Determinar objetivos funciona. E, se você acha que não tem tempo para isso, está perdendo o ingrediente-chave do sucesso. A última das liberdades humanas, é, escolher a atitude em qualquer conjunto de circunstâncias. Victor Frankl Aqui vão algumas orientações que o ajudarão a desenvolver objetivos. Objetivos são simplesmente uma lista de coisas que você espera realizar. Objetivos devem ser escritos, para que se tornem um contrato com você mesmo. Objetivos pertencem a você e não são coisas que seus pais ou outras pessoas determinam por você. A propriedade dos objetivos deve ser 100% sua. Objetivos devem ter uma data para a realização. Caso contrário, você vai viver em um conto de fadas de algum dia. Algum dia termino a faculdade. Algum dia começo um programa de exercícios. E assim por diante. Algum dia não está no calendário e é um jeito educado de mentir para si mesmo sobre não começar. Planos para alcançar os objetivos podem não funcionar de início e talvez precisem de ajustes. Afinal, aprendemos com a experiência. A maior professora. Qualquer coisa grandiosa a ser realizada requer a ajuda de outros. Trabalhe com quem possa ajudar e tenha conhecimento que lhe falte no assunto. Viva seu sonho e não deixe os outros exercerem influência negativa sobre você. Lembre-se de que outros já superaram obstáculos provavelmente muito mais difíceis que os seus. Desenvolva uma atitude que diga. Eles conseguiram. Eu também posso e vou conseguir. Lembre-se de que tudo começa com o nosso processo de pensamento. É aqui que precisamos perceber que a imaginação é a oficina da mente. Na qual é formulada cada ideia. Cada plano em todas as imagens mentais. Tincan de Grohich. De Napoleão e o Capitão 6. Não tenha medo de estabelecer grandes objetivos. Não custa mais caro do que estabelecer pequenos objetivos. Ao discutir o sucesso em qualquer coisa. É preciso levar em consideração a atitude. Você poderia dizer que a atitude é tudo. Mas, além de uma boa atitude, planos e determinação são absolutamente necessários. Todos os livros de desenvolvimento pessoal que você lê provavelmente dirão que sucesso é realizar objetivos que você estabeleceu para si mesmo. O problema em definir sucesso como a realização de determinado objetivo, como acumular determinada soma em dinheiro, é que, quando você chega lá, pode não parecer sucesso. Quando o objetivo é dinheiro, você normalmente paga um preço muito alto por ele. Se ganhar dinheiro significa não ter tempo para a família, não prestar serviço à comunidade ou fazer coisas que comprometam sua integridade. Então, pensando bem, é provável que você sinta que não era isso que se referia como sucesso. Nada no reino das possibilidades pode negar sucesso à pessoa que toma atitudes inteligentes e é persistente. Cada pessoa carrega dentro de si a chave para o sucesso ou o fracasso. Parece que todo mundo quer sucesso. Mas o problema está em dar os passos necessários para ser um vencedor. A ação necessária para ter sucesso é sempre precedida por um grande propósito. A vida é cheia de exemplos que mostram grandes realizações humanas proporcionais à grandiosidade do propósito e ação envolvida. Para ser bem sucedido, você precisa decidir por um propósito nobre e ir atrás dele com todo o seu empenho. Nada pode assegurar o fracasso tão depressa quando proferir palavras como minha vida não tem propósito. Um propósito ou objetivo firme confere direção, força de vontade e a energia necessária para perseverar em todos os esforços. Objetivo e autodisciplina garantem sucesso. E, mesmo com talento e intelecto, uma pessoa sem propósito ou objetivo na vida será um fracasso. Precisamos ter um propósito definido diante de nós. Algum objetivo que lutemos para alcançar. Não podemos esperar chegar a grandes alturas sem um propósito digno em mente. A natureza reserva a cada um de nós tudo o que é necessário para sermos úteis e felizes. Mas a natureza exige que a pessoa trabalhe por aquilo que quer. Superar os obstáculos diante de nós requer muito esforço e perseverança. Todos os dias, cada um de nós deve fazer alguma coisa que leve para mais perto de uma vida melhor. Nossa vida deve ter um plano definido de ação se quisermos ser um sucesso. Propósito requer trabalho. Mas de fato é inútil esperar resultados apenas de propósitos. Cada passo deve ser um movimento em direção à realização do propósito que desejamos. Para realizar seu potencial, cada pessoa deve começar com um propósito. O melhor plano possível. Esforços que usem a maior parte de seus talentos e associação com outras que tenham talentos complementares aos dela.